Vacinação, gente. Idosos precisam se proteger contra vários tipos de doença. E essa proteção envolve, por exemplo, a influenza, que é gravíssima, que pode ter consequências graves, principalmente em pessoas que têm comorbidades, em idosos, enfim. É preciso se proteger. E a vacina é sempre a melhor forma de proteção quando se trata do vírus influenza. Então vamos trazer detalhes para você, que pode se vacinar. Aqui. Tiago Melo, trazendo as informações para nós do Jornal do Piauí. Boa tarde, Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. A boa notícia é a ampliação do público apto a tomar a vacina contra a influenza, também conhecida como vacina da gripe. A Fundação Municipal de Saúde anuncia como o público agora pronto para ser atendido as pessoas acima de 85 anos, ou a partir de 85 anos, e também o público infantil, de seis meses a menores de seis anos. O que fazer? Desde quando e vai até quando? A partir de hoje, segunda-feira, até quinta-feira, nas unidades básicas de saúde, serão atendidas no horário de oito ao meio-dia e de uma da tarde às cinco, portanto de treze às dezessete, crianças de seis meses a menores de seis anos e idosos com oitenta e cinco anos e mais. Também nesse mesmo período, de segunda à quinta, no Teresina Shopping, no Terminal do Buenos Aires e no Terminal do Parque Piauí, no horário de nove às dezessete horas, a vacina contra a influenza está disponível para trabalhadores da saúde, gestante, puérperas, pessoas com deficiência permanente, idosos com oitenta e cinco anos ou até oitenta e cinco anos e mais. Quem nos dá mais informações é a Camila Oliveira, enfermeira do setor de vacinação da Fundação Municipal de Saúde. A Fundação Municipal de Saúde continua a campanha de imunização contra a influenza de 2023 e essa semana nós incluímos o grupo dos idosos com idades a partir de oitenta e cinco anos ou mais, além dos grupos que já estavam sendo atendidos, pessoas com deficiência permanente, gestante, puérperas, a partir de doze anos e trabalhadores de saúde com dezoito anos e mais. Além disso, nos pontos de drive, continuam sendo atendidas as pessoas com a vacina bivalente, com os grupos também anteriormente aliberados. Nas unidades básicas de saúde, os idosos, nessa faixa etária mencionada, de oitenta e cinco anos e mais, vão ser contemplados, além deles, as crianças de seis meses a menores de seis anos. Bom, sobre a Covid-19, Joelson, a Fundação Municipal de Saúde anuncia a oferta de todos os tipos de vacinas, inclusive a bivalente, que serve para a Covid e para a gripe, né? Claro que para um público específico. Mas, se você precisa atualizar o seu esquema vacinal da Covid, também a vacina é disponível para os públicos que são aí expostos também pela Camila, que traz a explicação. Dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid no município de Terezina, as unidades básicas de saúde continuam a ofertar essa vacina, todas as doses da vacina Covid, de segunda a quinta-feira, essa semana. Para pessoas a partir de seis meses de idade, crianças, adolescentes, adultos e idosos. As crianças que anteriormente precisavam agendar, agora vão ser atendidas por demanda espontânea. Então, não há necessidade de agendamento prévio. O responsável pode procurar a unidade com a criança para que a criança seja vacinada de acordo com a dose pendente. Ou a unidade básica de saúde, ou o ponto que funciona no Terezina Shopping, no estacionamento G3. Além disso, os drivers, os três pontos de drivers que estão funcionando, eles estão atendendo com a vacina Covid bivalente, que é destinada para públicos prioritários, que já foram divulgados anteriormente. São idosos, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, imunosuprimidos e trabalhadores de saúde. Então, se você não está com o seu esquema vacinal da Covid atualizado, pode buscar livremente as unidades básicas de saúde e pontos de drive sem a necessidade de agendamento. João Elson.